Você tem quantos filhos? É dezoito. E você sabe o nome de tudinho? E tio, o senhor tem dez filhos? E morreu dois meses, é dez meses. É? Era doze. Não, era... Agora tem oito. Ah, tá. Tudo com uma mulher só? Não, foi com duas mulheres. E você sabe o nome de tudinho? O senhor sabe o nome? Eu não acredito não, tio. O senhor sabe o nome dos seus filhos? Sabe o nome. Fala aí, tio. Fala aí, moça, o nome dos filhos? É o Fernandinho Bonitinho. E quem mais? Rapaz, tu sabe que ele mora em Goiânia, o Fernandinho. E o outro? E o outro? E o mais velho? Ah, o mais velho, os outros tudo moram na empresa, mas ele mora em Goiânia. O nome, o nome. E o nome? Ah, não, eu... Não sabe não. E mãe, o seu irmão não sabe. Sabe não. Mãe, você sabe o nome dos seus filhos? Dos seus. Mãe. Eu não sabe, eu não vou saber, mano. Eu não vou dizer. Porra, diz, mãe. Não sabe não. Ela não sabe. O que eu não sabe o nome do Claudemar? É demais. Claudemar. E o Ricardo? É, falta mais, mãe. Mulher, esqueceu. Manuza, Famé, Kiranete, Claudelene. E o Neto? E o Neto? O Ricardo é o Neto. A partir desse tempo, nunca mais o Vieto. Esqueceu o Vieto. E o Neto? É.